Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece e está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer que eu me apresento para você. Eu sou o André Pontes, sou lá do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Fazenda 15, né? 14 foi o ano passado, mas antes, gente, vou dar aquele recadinho rápido que é muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, compartilhe o nosso vídeo e deixa seu comentário. Quero saber sua opinião, pra quem você está torcendo aí nessa Fazenda, de que lado você está. Eu gosto de ler todos os comentários e fico muito triste quando vejo que você, é você mesmo, assistiu o nosso vídeo aqui e não deixou seu comentário. Fico muito triste, então comenta aqui. Olha só, gente, vamos falar da Fazenda 15 que vocês viram ontem à noite. Teve mais uma formação de roça, né? Pois é. E o Cesar Black indicou o Tomzão, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Teve toda aquela votação surpresa, não teve resta 1, né? E na verdade, tá? Foi na verdade o resta 2, né? Os dois que sobraram foram para a roça e aí o que que acontece, né? O Tomzão está na roça, a Nádia está na roça, o Radamés também está na roça, né? E Cali Fonseca foi a mais votada pela casa, inclusive teve seus votos duplicados aí na dinâmica, recebeu 14 votos, você mole ou quer mais? E hoje, né, gente, acontece a prova do Fazendeiro, né? E o Radamés foi impedido, foi vetado, não pode discutir a prova do Fazendeiro de hoje à noite, hein? E aí, né, gente, quem será que vai vencer essa prova? Eu, particularmente, gostaria que o Tomzão vencesse essa prova do Fazendeiro, é a minha torcida, tá? O Tomzão. E aí, se pudesse, amanhã, sairia a Nádia e a Kali juntas de mãos dadas. Seria muito bom. Mas vai uma só sair, né? Ou um só, né? Tomara que não seja um homem que saia. Torço que saia ou a Nádia ou a Kali, para mim, está ótimo, lindo e maravilhoso. E você que está me assistindo, quem você acha que vai sair amanhã? O Tomzão ou a... ou quem vai ser o Fazendeiro, na verdade, né? O Tomzão, a Kali ou a Nádia, hein? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Então vamos ficar na torcida aí, porque a prova do Fazendeiro acontece hoje à noite, a partir das 10h45 na tela da Record, né? Vamos aguardar aí, depois eu volto para comentar essa prova com vocês. Mas é isso, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha, compartilha o nosso vídeo, deixa seu comentário, me siga no Instagram, arroba andrépontes, esse que está na tela, acessem o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. Volto já já com mais um vídeo. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder. Eu espero vocês. O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho e eu estou te esperando. Até já!